E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Sacode, 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 é no réu do ao vivo, meu patrão E o abração vai pra Daniel, estúdio gravando tudo ao vivo Chama meu patrão, bora, bora, sacode, sacode, chama, chama Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela dirigir e navegar Desviar das feras bravas e da maré forte do mar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela dirigir e navegar Desviar das feras bravas e da maré forte do mar E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a tirar de fuzil o metralhador No combate de uma guerra Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil o metralhador No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha do tenente Da marinha brasileira E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Bora marlonzinho E mete o dedo no teclado Meu patrão É no help na batida Chama, chama Ô, boda-chona É paixão demais, viu? Chama, chama O arraiado no help Bora balançar Oi Chama, chama É no help ao vivo E esse sim é moral É no help ao vivo, meu patrão Quem sabe não Sacou, sacou, sacou Chama Bora balançar Oi Eu moro no paraíso Sou igual Adão e ela Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Ô, 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 ô Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela E dança, e dança Sacou, sacou Pra casa com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Asfaltando o paletó O sapato ia gravar Ô, 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 ô Ô, ô, ô Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho nela Aô, ô, ô, ô Gabriela Que dança, que dança, que dança É no help ao vivo, meu patrão Chama 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 É no help ao vivo 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 E esse sim É moral Pode arrumar as suas mãos Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar Pode acreditar Meu amor Apesar dessa distância Eu não pude te esquecer Pode acreditar Que eu vou fazer o tal de ti-ti-ti Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Ti, 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 mas eu quero te buscar É o sonfonado mais gostoso da Bahia É no Real Valvivo, meu padrão Que dança, que dança, que dança É Daniel, é Daniel É Produções Alvim, gol Simba Show Chama, chama, é no Real Valvivo Isso sim, é moral Aô, meu pai do céu, é no Real Falando de amor Eita, modão chonado demais, sou Deixa um abração especial Meu grande parceiro, gente de Aborandir Henrique, Jorge, André E meu grande amigão, Demar É nóis, meu padrão, tamo junto Busquei no brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei na rua, as em praça Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Era onde ela anda Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Toda noite sai à procura Pra te encontrar Avança o vermelho do trânsito O vermelho do seu olhar Onde estará Onde estará Onde estará Em quem pensará Será Será Avança o vermelho do trânsito E o vermelho do seu olhar O vermelho do seu olhar Avança o vermelho do trânsito 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 Em quem pensará, em quem pensará Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará, em quem pensará É ao vivo e essa vai pra o CD Arraiado no Helf, viu? É botão chonado e nós canta, viu? Aosso, é paixão demais, viu? Chama papai, chama, é sucesso, viu? Vai tocar nos paredão Chama, chama, é no Helf e na batida É ao vivo Ei amor, que vamos conversar E tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Despelei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai dizer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as balas Que a casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar É nessa hora Que o homem chora E por favor escute Não destrua o nosso lar Alô, Fabiano, divulgações O estourado da mídia Tamo junto, meu patrão Divulga-nos É paixão demais, viu? É no Helf e ao vivo Quem sabe dança Quem não sabe só balança Ei amor, que vamos conversar E tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Despelei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai dizer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as malas Que a casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar Vem nessa hora Vem nessa hora E o homem chora E por favor escute Não destrua o nosso lar Despelei as malas Que a casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali no bar Vem nessa hora E o homem chora E por favor escute Não destrua o nosso lar Diretamente do Daniel Produções Gravando tudinho ao vivo É no Helf e na batida Meu patrão E essa vai pra o CD Arraiado no Helf Pra galera curtir o abanço Amor Chama Aguinha, safoneu Cidade agitada Muita mulherada Hoje vai ter Cavalgada Tem pega de boi Aposta pesada Hoje vai ter Cavalgada Nohel A pegada louca Minha vaqueirama Do meu oeste Baiano É no Helf Eu já dei um trato No cavalo Comprei chapéu novo É hoje que saio No meio do povo E da mulherada Do sul do Brasil Ao nordeste Nós somos chique Nós temos carro novo Nós tomamos uísque A gente ama Cavalgada Tem mulher gata Cidade bota e chapéu Aqui eu tô no céu Aqui eu tô no céu No som de Nohel E anima o povão Não vai embora não Paixão Vou não Cidade agitada Muita mulherada Hoje vai ter Cavalgada Tem pega de boi Aposta pesada Hoje vai ter Cavalgada Todo mundo aqui é amigo A gente é parceiro Vivemos na roça Somos vaqueiros Somos lavradores Cavalgada E vaquejada É diversão Cavalo de raça É nossa paixão É nossa paixão De um bom corredor Tem mulher gata De bota e chapéu Aqui eu tô no céu Aqui eu tô no céu Ao som de Nohel Ao som de Nohel Anima o povão Não vai embora não Paixão Vou não Cidade agitada Muita mulherada Hoje vai ter Cavalgada Tem pega de boi Aposta pesada Hoje vai ter Cavalgada Cidade agitada Muita mulherada Hoje vai ter Cavalgada Tem pega de boi Aposta pesada Hoje vai ter Cavalgada Olha o telefone De contato de Nohel 777-9988-0605 Tem também 888-28-9707 Chama nós Nohel A pegada louca É vaqueirama de todo o meu Brasil O vaqueiro é homem que não bate pouco e nada pra ninguém É homem estourado, é gente do bem Gosta de fazer doada, isso lhe convém O vaqueiro foi criado lá no mato, é homem sofredor Mas não troca seu destino nem por um doutor Ele gosta do que faz e sabe o que quer Chama assim ó Gado cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Gado cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Deixa o abração pro meu grande amigo, o locutor, o Adson Carreiro O fruto das cavalgadas, é nóis meu rei O vaqueiro é homem que não bate pouco e nada pra ninguém É homem estourado, é sentido bem, gosta de fazer toada, isso lhe convém O vaqueiro foi criado lá no mato, é homem sofredor Mas não troca seu destino nem por um doutor Ele gosta do que faz e sabe o que quer Cadu o cavalo, cachaça e mulher Cadu o cavalo, cachaça e mulher Cadu o cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Cadu o cavalo, cachaça e mulher Cadu o cavalo, cachaça e mulher Cadu o cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Cadu o cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Bora balançar Aô, que é vaqueirão, um abraço e no real Que toda a galera tá se carvalgando No real, fi, a pegada louca Pra te conquistar, pra te conquistar, amor Pra te conquistar, a pegada louca Aô, busgão, é mais uma música do nosso trabalho aí É nóis, viu? É no real, fi, a viva na batida, meu patrão O que eu faço pra ter você? O que eu faço pra não te perder? Agora eu vivo nessa solidão Nessa solidão, amor Nessa solidão Fui na sua casa, não estava lá Te dei meu telefone, não quis me ligar O que eu faço pra te conquistar? Pra te conquistar, amor Pra te conquistar O que eu faço pra ter você? O que eu faço pra não te perder? Agora eu vivo nessa solidão Nessa solidão, amor Nessa solidão Fui na sua casa, não estava lá Te dei meu telefone, não quis me ligar O que eu faço pra te conquistar? Pra te conquistar, amor Pra te conquistar Pra te conquistar, amor Pra te conquistar Simbora, balança! É paixão demais, viu? Oh, 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 oh Pra te conquistar Pra te conquistar, amor Pra te conquistar Pra te conquistar, amor Pra te conquistar Pra te conquistar, amor Pra te conquistar Oh, 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 oh Tchumarunonono Reno Ralph ao vivo, meu patrão No Ralph Ah, pegada ronca Essa vai pra minha família, viu? Especialmente pra meus pais, viu? Bora ser o duro Arrocha, dona Ló Tem Eva também, viu? Essa é nossa e é paixão, meu velho Meu amigo vacilou, tá? Mas eu é nóis, meu patrão Precisamos conversar Pra tirar as minhas dúvidas Se fui eu que fui errado, meu velho Oh, oi Ou se foi por sua culpa O nosso amor era tão lindo Eu preciso entender O que está acontecendo Entre eu e você Por isso volta O que foi que eu te fiz Nos amávamos tanto O nosso amor era tão feliz Por isso volta Me entenda, por favor Já que foi por minha culpa Me perdoa, meu amor Oh, oi Oh, paixão Esse é o Paulinho, viu? Oh, macho velho Simbora Precisamos conversar Precisamos conversar Pra tirar as minhas dúvidas Se fui eu que foi por minha culpa Se fui eu que fui errado Se embora balançar Ou se foi por minha culpa Ou se foi por sua culpa Ou se foi por sua culpa O nosso amor era tão lindo Eu preciso entender Eu preciso entender O que está acontecendo Oh, paixão Oh, paixão Entre eu e você Por isso volta Por isso volta O que foi que eu te fiz O nosso amor era tão feliz O nosso amor era tão feliz Por isso volta Me entenda, por favor Já que foi por minha culpa Me perdoa, meu amor No Helfie A pegada louca Oh, paixão É sucesso do rei Escute essa canção Que eu acabei de fazer Não vou falar de garçom Nem falar de traição Quero falar de você Sua boca me fascina Há meus com sabor de mel E na hora do prazer Você sabe me envolver Você sabe me envolver Você me faz sentir no céu Hoje o dia está lindo, amor A noite passada É meu sonho é meu sonho É meu sonho bom Oh, paixão É meu sonho é meu sonho Sua boca me fascina Lábios com sabor de mel E na hora do prazer Você sabe me envolver Você me faz sentir no céu Hoje o dia está lindo amor A noite passada sonhei com você Foi um sonho de agonia Vi você partindo e eu sem você Então acordei com medo Fiz essa canção para um pedido Você é meu sonho bom Menina, casa comigo E aí, quer casa comigo? 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 Bora, lança! Não pode se sentir no céu Ei, pachá! Chama! E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com o meu peito gritando te amo Simbora, meu rei É sucesso e nós canta, viu? É moral, meu rei Bora, Leleu É o rei das técnicas, viu? Sempre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Chama-se ó E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando te amo É paixão demais É paixão demais, viu? Uh Sai da frente que lá vai no health, meu rei Chama que é moral Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Chama E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com o meu peito gritando te amo Eu te amo, é paixão, meu rei É do réu que é a pegada louca, meu rei Chama que é moral, alô, Baianópolis A pegada louca Aô, paixão, é do réu que é ao vivo, meu rei Chama que é sucesso, viu? A distância faz aumentar meu querer A cada dia mais penso em você Moro em São Paulo, mas pra te ver Ai, 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 ai Fui embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois te buscar Eu pensei que fosse me acostumar Mas não deu pra segurar A saudade bateu no meu peito doeu Você me escreveu e aqui estou eu A saudade bateu no meu peito doeu Você me escreveu e aqui estou eu Ai, ai, ai Eu não vou pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Se eu conseguir ficar todo dia te amar Não vou deixar passar ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz em qualquer lugar São Paulo pode esperar Se eu conseguir ficar todo dia te amar Não vou deixar passar ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar A distância faz aumentar meu querer A cada dia mais penso em você Moro em São Paulo mas pra te ver Ai, 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 ai Fui embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois te buscar Eu pensei que fosse me acostumar Mas não deu pra segurar A saudade bateu no meu peito doeu Você me escreveu e aqui estou eu A saudade bateu no meu peito doeu Você me escreveu e aqui estou eu Ai, ai, ai Eu não vou pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Se eu conseguir ficar todo dia te amar Não vou deixar passar ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz em qualquer lugar São Paulo pode esperar Se eu conseguir ficar todo dia te amar Não vou deixar passar ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar Bora balançar Quer morrer o pau Viva o meu padrão É paixão demais, viu Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil esquecer E o meu término é recente O amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil esquecer Sai da frente que lá vai no help, meu patrão Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil esquecer Oh, trem! É paixão demais! Sai da frente que lá vai no help, meu patrão! Quem ama perdoa, quem ama perdoa Não tô falando à toa, não tô falando à toa Quem ama perdoa No help, a pegada do paixão É no help falando de apô, meu rei! Simbora! Alô, Bahia! Tamo junto, o Oeste de Bahia Eita, coisa boa! Já comecei te dizendo Eu sei que eu fiz tudo errado Mas aprendi com os erros Vamos esquecer o passado Eu sei que confiou em mim Que só te dei decepção Não desligue, por favor, escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo que está com o outro E fico aqui nessa agonia E perco o sono e rolo na cama Ai, meu Deus, como eu queria E você acreditar sem mim Que hoje sou outra pessoa Larga tudo, vem ficar comigo Que eu te aceito numa boa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Que quem ama perdoa Já comecei te dizendo Eu sei que eu fiz tudo errado Mas aprendi com os erros Vamos esquecer o passado Eu sei que confiou em mim Só te dei decepção Não desligue, por favor, escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo que está com o outro Fico aqui nessa agonia Pego o sono e rolo na cama Ai, meu Deus, como eu queria Que você acreditasse em mim Que hoje sou outra pessoa Larga tudo, vem ficar comigo Porque eu te aceito numa boa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa E quem ama perdoa Simbora, Lelé Aô, meu pai do céu Puxa essa guitarra, Zezé Uh, chama que é moral, viu? É no Helf falando de amor Chama Uh, Simbora Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Aê, paixão Bora, moça Uh, é no Helf ao vivo, meu padrão Vem lá No Helf, a pegada louca Distante de você Distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Estou distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você Sem você eu não consigo Sem você eu não sei viver Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Não faz assim linda Eu amo você linda Volte amor Volte amor Volta meu amor Não faz assim linda Eu amo você linda Volte amor Volta meu amor Estou distante de você Distante de você Meu coração fica ferido Meu coração fica partido Estou distante de você Distante de você Meu coração fica amargurado Feito um cristal quebrado Estou distante de você Estou distante de você Mas tudo que eu quero É reconquistar você Sem você eu não consigo Sem você eu não sei viver Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não me faz sofrer linda Não faz assim linda Eu amo você linda E volte amor Volta meu amor Não me faz sofrer linda 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 Obrigado. 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 Sacode, 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 é no réu do ao vivo, meu patrão. E o abração vai pra Daniel, estúdio gravando tudo ao vivo. Chama, meu patrão, bora, bora, sacode, sacode, chama, chama. Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela dirigir e navegar Desviar das feras bravas e da maré forte do mar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela dirigir e navegar Desviar das feras bravas e da maré forte do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar É ao vivo! Essa vai pro arraiado no health, viu? Porra de chonado, meu patrão É no health e na batida Bora balançar, quem sabe dança só balão Bora, 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 chama, chama Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente, da marinha brasileira Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Bora, marlonzinho, mete o dedo no teclado, meu patrão É no health e na batida Chama, chama Ô, bora, chama É paixão demais, viu? Chama, chama O arraiado no health, bora balançar Ô, bora, chama O teclado dotar Legenda por Sônia Ruberti